Domingão sem evento grande é sinônimo das nossas listinhas, então o Top 6 está de volta no ar. E hoje trago pra vocês um apanhado, uma grande revisão de 2020, que tá bem próximo do fim. Ano muito complicado, com uma pandemia que parou o planeta, mas depois de um breve período de ato, até que rolou bastante MMA. Exatamente por isso, já adianto que a lista é dominada pelo UFC, evento líder de mercado que tinha bala na agulha pra manter as portas abertas. Dana White, inclusive, revelou que gastou cerca de 17 milhões de dólares só em testes pra covid e sistema de segurança pra evitar contágio. Mas cortando o papo furado, eis a minha lista com quem, apesar de todas as dificuldades, conseguiu brilhar em 2020. Top 6 melhores do ano. Na sexta posição, um campeão e uma campeã que tiveram um ano bem parecido, com duas vitórias e duas defesas de cinturão. Uma de fato muito impressionante e a outra nem tanto, complicada, passando o perrengue. Fala o primeiro de Israel Adesanya, que em março fez luta monótona, broxante, com o agora representante do Bellator, Yoel Romero. O resultado, inclusive, foi bastante contestado nas redes sociais, mas o que importa é que os três jurados viram de forma unânime a decisão a seu favor. Mas em setembro também, The Last Style Bender deu a volta por cima com uma das suas atuações mais brilhantes, o massacre do brasileiro Paulo Borrachinha. Já com Valentina Cevchenko, o roteiro foi o contrário. Ela começou o ano tripudiando da pobre Caitlyn Shukeja, que apanhou tanto em pé quanto no chão e acabou nocauteada. Mas depois sofreu para passar pela brasileira Jennifer Maia, que entregou ótima performance e se recusou a virar mais uma vítima da Bullet. Ainda assim, Cevchenko foi a campeã mais dominante e mais vitoriosa do ano de 2020. Na posição de número 5, mais uma vez, vou tomar a liberdade para dividir o prêmio entre dois lutadores que tiveram os últimos 12 meses bem parecidos. Digo isso porque os jiu-jiteiros Charles Dubron, que seguiu o vestidurinho, boletaram os melhores anos das suas carreiras. Começaram batendo top 10 importantes, Demia Maia e Kevin Lee, que já disputaram cinturões no UFC. E terminaram com grandes conquistas, próximos de cinturões. Durinho chegou lá dominando um top 3, o ex-campeão Tyron Woodley. Teria, inclusive, disputado o cinturão no UFC 251, caso não tivesse contraído o maldito coronavírus. Charles, por sua vez, também dominou outro top 3, o ex-campeão interino Tony Ferguson, e tem boa chance de já disputar o cinturão linear na próxima rodada. Do ponto de vista comercial, não há debate. O lobo Hansat Kimaev, que entrou no UFC com 15 mil seguidores e cerca de 60 dias depois, já ostentava 1 milhão, é o número 1. Foram 3 lutas em 2 meses, mais de uma centena de golpes aterrissados, apenas 2 absorvidos, e ele ainda não passou do primeiro minuto do segundo round. O hype e a comoção foi tão grande que o Checheno já é um dos favoritos do público em todo o UFC, e entrou no ranking da categoria até 77 quilos apenas tendo feito uma luta e contra outro estreante. Se tivesse enfrentado e vencido o número 3, Leon Edwards, no último Fight Night de 2020, ele provavelmente seria o número 2 dessa minha lista aqui. Mas como o inglês pegou o Covid-19 também, o duelo deve ser reagendado para o dia 20 de janeiro. Aqui mais um empate entre pessoas que venceram duas lutas pela via rápida e de quebra conquistaram cinturões em 2020. Primeiro, Chris Borg, que em janeiro bombardeou e destronou a Julia Budd, que era amplamente considerada a melhor lutadora do planeta fora do UFC. Logo depois, defendeu o cinturão feminino da categoria até 66 quilos do Bellator, estrangulando a pugilista australiana Arlene Blenko. Entre os homens no UFC, o polonês Reblarowicz conquistou o Tyroshot da categoria até 93 quilos, apagando ainda no primeiro round o wrestler Corey Anderson. E depois afivelou o cinturão que esteve por tanto tempo em posse de John Jones em setembro, ao desbancar o favorito Dominic Reis. O Boku do Kevin Holland teve uma temporada simplesmente memorável. Se tornou um dos únicos três lutadores em toda a história do UFC a vencer cinco lutas em um ano. E detalhe, o americano de apenas 28 anos não precisou de um ano cheio para fazer isso. Fez tudo em apenas sete meses. Quatro dessas vitórias foram por nocautes, uma por decisão dividida e, claro, a principal sobre o brasileiro Ronaldo Jacaré, que já foi desafiante número um dessa categoria, até 84 quilos. E o salto do rapaz que está sempre pronto como um verdadeiro escoteiro é impressionante, porque ele começou o ano de 2020 vindo de derrota por finalização e completamente desranqueado. E hoje ele está terminando o calendário na décima posição entre os pesos médios e com um hype tremendo. Tá ruim? Por mais que tenha empatado com o mexicano Brando Moreno no UFC 256, pra mim, Davidson Figueiredo é o lutador do ano de forma incontestável. Em primeiro lugar, ele foi o único a fazer quatro lutas por cinturão em 2020, e precisou treinar pra cinco rounds e cravar o limite da categoria sem o pound de tolerância em todas elas. Ou seja, é um grau de dificuldade maior. Na primeira, não conseguiu, tanto que não afivelou o cinturão. Mas ainda assim, é muito impressionante humilhar duas vezes um veterano tão duro e reconhecido como Joseph Benavides. Depois, ele ainda passou por cima de um desafiante legítimo como Alex Perez. E tudo isso dentro dos dois primeiros rounds. Davidson ainda entregou uma das lutas do ano, se bobear a luta do ano, que só não foi unânime pra ele por causa da penalização, né, do ponto deduzido. E fazendo tudo isso, Davidson trouxe excitação e acabou salvando definitivamente a tão contestada categoria até 57 quilos do UFC da extinção. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha lista, o meu top 6 de melhores de 2020. Qual é o top 6 de vocês? Quem vocês tirariam dessa lista e quem vocês adicionariam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, quero ver o que vocês vão fazer com essa minha lista aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Sexto Round. Quem quiser virar membro ainda em dezembro, ainda em 2020, está concorrendo a sete camisas como essa, a luva do Brave CF, a bonequinha do John Jones, quadro da família Gracie, muitos prêmios. Vai ter acesso à minha primeira aula sobre comunicação aqui no YouTube, participa dos nossos quadros e tudo mais. É só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo. E aqui, à esquerda agora, vai aparecer uma playlist com todas as edições do top 6 para quem quiser maratonar agora no final do ano. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.